Qual que é o seu nome? Meu nome é Luiz Carlos Então Luiz Carlos, como é que está essa ocupação aqui no INCRA? Qual que é a principal reivindicação aqui? Ah, rapaz, são várias reivindicações, entendeu? Então, por fazendas improdutivas, entendeu? Estamos em uma luta aí com muita dificuldade, entendeu? Então, estamos reivindicando contra o INCRA no momento, né? Não é normalmente contra o INCRA, não contra os latifundiários porque o INCRA está dificultando um pouco as negociações, entendeu? Então, estamos também ocupando Brasília também Já ocupamos o MDA em Brasília, entendeu? Movimento E aqui nós estamos tentando aqui, vamos ficar acampando aqui no INCRA por um estreitinho, até que ele nos deu a posição, entendeu? Atenda a nossa pauta de negociação A gente vê no que vai resolver isso daí Por enquanto, está só em negociação, entendeu? Está com dificuldade Está com dificuldade, porque a presidente já falou que a ocupação aqui, ela não negocia enquanto nós ocuparmos o ministério aqui A presidente do INCRA? Presidente da República Ah, a Dilma Já mandou uma mão aí pro Gustavo aí, superintendente Ela não vai negociar enquanto nós estivermos ocupando Então, está meio complicado Vamos aguardar mais um pouco, né? Vamos ficar aqui por uns três dias acampados aqui dentro Entendeu? Lá na portaria também Para ver como é que fica a nossa situação E quais são as piores situações hoje do MST aqui no estado do Rio? Rapaz, é justamente a dificuldade de assentamento A dificuldade de negociação do INCRA com as fazendas, entendeu? Essa é a maior dificuldade, nós estamos já desde 2007 sem ocupar uma fazenda Entendeu? E tem muitas fazendas aí em vista já, em produtivo, dado como produtivo pelo próprio INCRA Entendeu? Então, dificuldade, uma grande dificuldade está sendo essa Entendeu? Tem muita gente aí, querendo ir pra terra, que já está acampada há muitos anos Há 14 anos, há 11 anos, há 2 anos, 1 ano E está com dificuldades, entendeu? Essa é a grande luta nossa, entendeu? Porque a gente tem um companheiro aí, 11 anos, 14 anos embaixo de lona É sofrimento, é muito sofrimento, entendeu? Então, é muito difícil Você é de qual área? Eu sou do Claudinho e Neinha Na BR-101 em Campos de Goitacazes Que é um acampamento também, né? É, é um acampamento do Claudinho e Neinha Quantos anos tem o acampamento? Um ano e dois meses E tem alguma perspectiva de virar assentamento? Não, no momento eu já disse aqui que a fazenda que nós estamos preiteando Ela... ele vai marcar uma reunião hoje, que é do grupo Oton, né? E caso ele não aceite, aí vai pro judiciário Aí torna, assim eu falei com ele Aí nós vamos ficar aguardando sentado Porque o judiciário é difícil, né? O judiciário é contra a gente E o INCA aqui, né? São lernos, são lernos Então, fica difícil, entendeu? Então, vamos... Mas nós vamos continuar na luta Com certeza, nós vamos conseguir Tá certo Nós vamos conseguir Como eles conseguirem, estão conseguindo a Bom Jardim Entendeu? Aqui em Mapaia, também estão muitos anos já Meu companheiro aqui Entendeu? Como é que está lá a situação em Bom Jardim? Bom Jardim está bem adiante Sentado, andou bastante Cremos que até o ano que vem agora Estamos dentro dela Qual é o nome do acampamento? Nosso é Osvaldo Oliveira Ah, Osvaldo Oliveira E sofreu vários despejos Isso Sofreu vários despejos, é isso? Soframos três despejos Três despejos E você estava nos três? Estava nos três Como é que foi? O primeiro foi uma coisa absurda, né? O Otáculo, um dano pelo aqui Que foi 243 Viaturas Polícias Federais 45 viaturas da Federal E 20 da PM E tiraram o povo da maneira assim Arbitária Botaram o povo? É, sem mínimas condições Em cima de caminhonete Achando que ia ter represália Do movimento Criança, idoso Não levaram o conselho de tutelar Não levaram os idosos Não levaram nada Botavam todo mundo na caminhonete Levaram pra onde? Pra fora da fazenda Botavam na rua Todo mundo na pista Eu sei distinto Sei nada Fizeram uma coisa bárbara mesmo Uma coisa assim Bem desumano mesmo Não é o que é? Foi menos pior Do que o Donor dos Calajard Então, é Então teve morte Mas teve abuso de poder Muitos abuso de poder Teve sim Entendeu? E depois eu fui pra BR E da BR Sofreram outros BR Já não foi a coisa Foi a coisa mais Entendeu assim Porque nós saímos Porque não estava Na área particular Não estava na área Que não pertencia Na nossa abusa Na cidade Então agora estamos Na linha do trem Acampado No acampamento também Osvaldo de Oliveira Estamos na linha do trem E a nossa expectativa É que esse ano A Bom Jardim Venha ser desapropriada O processo tá andando legal Tá bom Qual que é seu nome? Roberto Roberto Tá, valeu